Pajero Dakar 2013, isso aqui que é um produto muito bacana que é nada mais nada menos que o SUV da L200 Triton Olha que bacana, é um SUVzão sobre chassis, ele tem um comportamento bem diferente do que a gente tem como base Principalmente hoje em dia de SUV né, que é essas belezinhas aqui ó, Compass, ASX, Eclipse, Cross, Renegade, enfim Essa nave aqui tem um comportamento totalmente diferente justamente por causa disso aqui ó Ele é um SUV sobre chassis né, e bem, além da dinâmica do carro mudar, ela também né, a Dakar é bem mais bruta que por exemplo um Compass Ele aguenta bem mais o porradão, e é um carro assim diferenciado sabe, é um carro que te dá mais confiança assim Diesel né, 3.2, tá certo que nessa época ainda ganhou 182 cavalos né, são 165, câmbio automático de 4 marchas Mas é um carro que realmente dá mais segurança justamente porque ele é 4x4 né, é um carro com 60 mais alto, é um carro que diesel, enfim É um produto muito bacana pro CT tá, assim, se for um carro pro dia a diazinho e tal, assim, vai de Compass entendeu Compre o Compass aqui, seja feliz, ou então invista né, nas Pajeros mais recentes, pega uma esportezinha ali da vida Que é sucesso, que ali é muita tecnologia embarcada, muito conforto também né, até solar a bicha tem Essa aqui não, essa aqui ainda mais pela época né, 2013, o que acontece? Ela tem uma baita de uma atração, ela aguenta o porradão, ela é diesel, o motor, a mecânica dela é indestrutível Então o que a galera faz? A galera pega isso aqui pra fazer ou trilha ou fazer passeio turístico e tal Quem é guia turístico, precisa andar nas dunas e tal, anda com ela Quem gosta de fazer brincadeira na duna, mete os moodzão aqui e vai pra dona também Então assim, ela já foi um carro de dia a dia né, mas hoje em dia ela não é tão completona assim pra ser um carro que a grande maioria do público vai usar no dia a dia Você pode usar? Pode, à vontade, entendeu, isso aqui é um carro muito bacana pra você viajar Se você quiser usar na cidade também, tá certo que ela é grandalhona né, ela é bem grande Não só questão de largura, mas de comprimento também, ela é maior que por exemplo rompas né Mas se você quiser usar também, é sucesso, tá, ela vai bem na estrada A única coisa assim, é que o que acontece, o câmbio dela é um automático de 4 marchas Então não vai ter aquele desempenho todo, mas não deixa de desejar não, entendeu Se você quiser shippar isso aqui, você shippa e você é feliz, tá, vai ali pros duzentos e tantos cavalos Aí ela acorda mais, dá os duzentos e mais um pouquinho aqui Mas enfim, eu vou mostrar essa máquina, essa belezinha aqui, detalhes pra vocês no vídeo de hoje Eu já gravei muito vídeo de SW4, dessa época aqui também Então eu tenho mais ou menos uma base, né, já convive bastante com a SW4 também Então eu tenho uma base e eu vou mostrar um pouco das diferenças Eu não vou comparar, falar, ah não, a Dakar ela é melhor que a SW4 Então não, a SW4 ela é melhor que a Dakar Não, mas eu vou mostrar um pouquinho das diferenças Às vezes você tá na dúvida das duas e não sabe qual comprar Aliás, a Dakar ela é um bocão mais barata que a SW4 Se você for pegar uma SW4 2013, tem Lunatico pedindo 150 mil reais Na SW4 2013, não vale, né Mas esse aqui, ó, ela tá a venda aqui na Nara Mitsubishi Em Brasília, Distrito Federal, Constitucionária Referência Beleza, no ramo das Constitucionárias, anos e anos aqui no mercado Tem uns Nara Concept, tipo 0KM, né Mas enfim, essa aqui tá nos Semi Novos A pedida dela, 2013, 110 mil KM Vocês vão ver que a bicha tá zeradinha Por 124.900, você leva pra casa, beleza? Número pra contato, Sandro Raposo, tá aí na descrição Chama ele aí e fecha negócio Se não só nela, né, quiser levar um Compass top de linha Tá aqui também, beleza a venda? Chique demais Mas enfim, a nave aqui, ó Como eu falei pra vocês, ela não tem todas as suas tecnologias e tudo mais, né Mas é um produto bem bacana Se a gente for olhar aqui na frente, ó Conjunto óptico dela, a gente vê aqui Um projetor, beleza? E um farol alógeno normal O que acontece? O projetor, infelizmente, não é xenon Aqui a SW4 tem um ponto em cima dela, né Que a SW4 já tem projetor de xenon Mas farol alto, a SW4, por exemplo, não é o projetor, né É o farol de querógeno normal Enfim, grade, cromadinha Ela ainda é divididinha, né Teve um facelift, se eu não me engano foi em 2014 Ela ganhou 182 cavalos Um câmbio automático de 5 marchas E uma grade diferenciada, tá Aliás, a grade da 2014, 2015 Foi até o finalzinho de 16 Até o final não, né Até o meio ali de 16 É muito linda Mas sim, essa aqui é bonita também, né Tudo no cromadinho Como vocês podem ver A farol de milha Também, né Vai ser aqui carolzinha Enfim, é uma frente que a nova Tipo assim, o facelift ficou muito agressivo Mas essa aqui eu acho muito bonita também Questão de rodas ali Que era o bonito Eu acho que combina muito bem com o carro Ainda mais essa aqui Que ela é um cinza, né Você pegar uma preta Ela é toda executiva zona Parece carro da APF, né Aliás, a APF usou muito Essas da carzona aqui A PMDF Que é a polícia militar aqui do Distrito Federal Também usou muito Você vê como é que é um carro Que ele se mostrou muito robusto E a Mitsubishi Ela fazia um valor de mercado bacana Essas corporações tudo comprava, né Então a APF usava Aqui no meu estado, né Estado não, a PMDF usava Usa até hoje Você ainda vê um gato pingado dela assim na rua Mas enfim Ela é bem bonitona E o aro eu acho que casa Muito bem com o carro Se a gente for olhar aqui, ó É no aro 17 Beleza Freio a disco É nas quatro rodas É a questão do pneu Tá caçado nos Continental Tá Na medida 2.565 Aro 17 Olha aí, bacana E como eu falei pra vocês, né Freio a disco É nas quatro rodas E aqui ela tem um ponto Que ela ganha da SW4 Se eu não estou ficando muito doido Era freio a tambor aqui atrás, tá Então a Mitsubishi Ela já tem mais segurança A gente for olhar aqui, né A questão de suspensão Mesma coisa da concorrência Mas ali cuidar os outros A questão de lanterna traseira aqui também A traseira da Dakar Eu acho ela bem bonita Ela realmente assim Ela se diferenciava, né Ela se destoava A gente não vê LED Não é nada do tipo Na concorrência também não tinha LED Então é pra gente ver a amostra Ele fica aqui embaixo Beleza Esse é um detalhe desses SUVs Se você vai comprar na primeira vez Um SUV desse aqui Um SUV Subchassis Você tem que ter isso aqui em mente, tá O step é aqui embaixo Então se você tá no bem da Transamazônica Tudo no atoleiro Aí furou esse pneu aqui Você tem que colocar o step Aí você vai se melar Todo de lama Vai vir aqui, ó E vai abaixar o step, beleza? Esse aqui é um ponto negativo Desses carros, né Não só carros como as camionetes também Pra economizar espaço Pra poupar espaço Colocar o step aqui Mas enfim, né É o seu ofício Saída de escapamento Já já eu ligo ela aqui pra vocês Sessão de estacionamento E câmera de ré Original de fábrica já tinha, tá? Tirar aqui a questão de porta-malas Não tem abertura elétrica Mas enfim, né É um porta-malas muito bacana Tudo bem acabadinho Olha a mochilinha aqui, ó Ela é sete lugares, beleza? Vou precisar utilizar os sete lugares Aqui é sucesso Os bancos aí ficam escondidos aqui Aliás, é um detalhe bem interessante, né? Eu acho que é uma solução bacana da Mitsubishi Pra guardar os bancos Se a gente for olhar Por exemplo, na SW4 Ele fica uma mochila aqui, né? Com o tempo, aquilo ali frouxa Fica batendo Ocupa espaço Aqui não, é lá, né? Toda certinha aí Escondidinha Eu acho legal Acho diferenciado A gente for olhar aqui, ó A boca eu desmontei o negócio Meu Deus Mas a gente for olhar aqui, ó Tem toda a questão da chave de roda, né? O macaco do carro Tudo certinho Fica tudo escondidinho, ó Acabou Você não vê nada Bora passar pro motorzão da fera, ó Você vem, abre o capuzão por aqui E o tanque de combustível Mais aqui na frente também, ó Aliás, detalhe Que pro tanque dela Diesel Somente S10 Se 500 na época já tinha regulamentação Já não poderia mais utilizar S500 Mas S10 E são 70 litros de capacidade A autonomia aqui é bacana, viu? E aqui está O Common Rail O tal do Did, né? É o DID Aqui da Mitsubishi É um 3.0 Turbo diesel Interculado, gente Vou intercular por aqui, ó Ele pensa que ele escapa Mas ele tá aqui, ó Vocês não vão conseguir ver Mas enfim São 165 cavalos Como falei pra vocês Acoplado num câmbio Só automático De 4 marchas Que faz um 0 a 100 Em incríveis 14 segundos Segundo a Mitsubishi, tá? É fazer um pouquinho mais Justamente Essa aqui A 4 marchas Ela O desempenho não era o forte dela, não, tá? Nem mesmo Aquele depois A 5 marchas Ela faz um 0 a 100 Na faixa dos 11 segundos e tanto 12 segundos Entendeu? Mas o que acontece, né? Além da proposta não ser correr Esse câmbio Ele não ajuda em nada, né? Porque ela é feita justamente assim Pra você puxar peso Pra você Estiver no atoleiro Você mete ali no low E vai embora, entendeu? Bota o câmbio no tudo que dá E vai embora Se você quiser correr Você compra essa o Vzão Alemão e tudo mais Agora o que acontece Se você não tá satisfeito Com o desempenho dela Como você shippar, beleza? E ela aguenta a preparação Você shippa aqui E vai embora A única coisa que você tem que fazer É que você tem que ficar de olho Em manutenção preventiva E tudo mais O que já era preventiva Você tem que fazer mais preventiva ainda Mas é sucesso É Mitsubishi, né? Mitsubishi e Toyota Os dois aguentam Entendeu? É um negócio que Toyota gosta De turbina ir embora mais rápido Aqui a turbina da bicha Já aguenta mais um pouco Mas pode preparar aqui Que é sucesso, tá? Velocidade máxima O segundo caso da Web Aqui tá em 175 Como eu falei 165 cavalos E 38,1 Quilo forçamento de torque Não é tão torcudona Assim não, né? Mas como eu falei Pra vocês Na 2014 Esse torque Ele já aumenta Não é nada Muito absurdo não, tá? Isso aqui é bacana É um torque bom Pro motor diesel, né? 3.2 Questão de manutenção O que acontece? Manutenção dela vai ser O valor um pouco elevado Como de qualquer outro carro diesel Não tem carro diesel E manutenção barata Na mesma frase Mas assim É um conjunto mecânico Muito bom Beleza? Muito, muito bom mesmo Então até que essa Amity Substitucion pudesse Ela usava até hoje Esse 3.2 aqui Que foi um motor Bem acertado, né? Por novas de poluição E tudo mais Ela teve que trocar Pra um 2.4 Que vem nessa Tereza Aqui agora, né? Mas enfim Aqui é sucesso demais, viu? Tem muito erro não Questão de consumo Vocês são curiosos Pra saber Questão de consumo Bora ver segundo e metro Eu falo se é mais ou menos Isso mesmo Ó 9 km por litro na cidade E 11 km por litro na estrada O que acontece? Você vai fazer 8 na cidade 8.5 Não vai passar muito de sei não E na estrada Vai fazer 11 Beleza? 11 Dependendo Se você pegar uma Decidir e desligar o carro Pode fazer até 11.12 Beleza? Brincadeira Não faça isso Mas consumir mais ou menos Isso mesmo, tá? As L200 Né? No caso As Mitsubishi Elas sempre foram mais econômicas Assim, na categoria Eu não sei o que a Mitsubishi faz Mas isso aqui Apesar de ser um motor grande Com deslocamento grande Câmbio Feito pra aguentar Né? Ela consegue ter Ela consegue ser eficiente Né? Dentro do possível Se a gente for olhar ali No universo de Trailblaze De SW4 Ela consegue Ter uma eficiência bacana Então Isso aí é bem legal Pra falar um pouquinho De espaço interno Detalhe interessante aqui Pra você que tem Algum problema de mobilidade Justamente por ela ser Um SUV mais alto O que acontece? É mais difícil de entrar E de sair Né? Então O que a Mitsubishi fez? Colocou logo Um estribuzão top Aqui, ó Você entrar e sair do veículo Isso é legal Se tivesse aquelas Mordomias, né? Que Hilux tem Por exemplo Você segurar aqui E tal Uma alça a mais Pra você poder subir Mas Só ter o estribo Já ajuda bastante, né? Em questão De acabamento aqui atrás Eu acho legal Na verdade Todas as portas, né? Não é um acabamento Sem vergonha A Mitsubishi Pelo menos se esforçou aqui, tá? Aqui em cima Não adianta, né? É um plástico duro Mas é um plástico duro De qualidade A gente vê umas cores Diferenciadinhas aqui, né? Um prata Uma sanitinha Cromadinha Tudo certinho Aqui mais embaixo Num plástico duro também Mas aqui É um couro, beleza? É um soft touchzão aí Bem bacana E aqui também Onde você apoia o braço Então onde você apoia o braço Vai ser um soft touch Isso aqui é bem legal, tá? Porta com a porta Treco Sair diante de som Aliás, o som dela Não vai ter até de som aí no vídeo Beleza? Porque eu não posso ficar com ela Muito tempo ligado Porque nessa época Eu não tinha catalisador Ligado do tipo Se eu ficar muito tempo ligado Ainda mais com o ambiente fechado, né? Mas o som dela É muito bacana Eu tô até a impressão De que ele é melhor Que o da Triton, tá? Quem já teve as duas aí Puder aí confirmar pra mim Mas o som dela É bem bacana Se você presta com um som Minimamente de qualidade Isso aqui É muito top, beleza? Mas enfim, questão do espaço terreno é o seguinte O banco tá regulado pra mim dirigir Eu tenho 1,75m E a condição é o que é essa? O meu joelho do banco da frente Fica uma palma aberta É muita coisa Beleza? É muita coisa Gostei Temos porta-revistas Aqui atrás não tem saída de ar Pra quem vai nessa fileira Mas se a gente olhar ali atrás Tem Eu não entendi a Mitsubishi Mas tem Aliás Além da saída de ar Também tem a alça PQP, né? Tem a alça PQP pra todo mundo Como falei pra vocês Ela é sete lugares Então ela tem três fileiras aqui dentro Banco É de couro Beleza? Um couro aí Bacaninha Espuma É legal também E o que acontece? Aqui ó Tem três pontos E apoiador de cabeça Não é pra todo mundo Quem vem aqui no meio Não tem nem apoiador de cabeça Nem sim três pontos Mas enfim Aos do ofício, né? Aqui ó Apoiador de braço Aqui é bem legal E o banco dela reclina, tá? Isso aqui tá na posição normal Essencialmente E esse aqui Que eu tô nesse momento Ele já tá mais deitado E se eu tivesse A terceira fileira posicionada ali Eu conseguiria Deve estar ele até mais Então quem for aqui atrás Vai muito bem Se você quer comprar pra família É sucesso, beleza? Você bota os seus filhos aqui atrás Por, sei lá Se tiver dois filhos Você coloca os seus filhos aqui atrás Aí você deita isso aí Eles vão dormir na viasteira Não vão enchendo o teu saco Então pelo menos Esse aqui é sucesso Maçanetinha cromada, né? Não só a maçaneta Como a capa do retrovisor aqui também Esse aqui eu acho um detalhe chique Bem bacana E bem Já aqui na frente O que acontece? Se o banco dela não é elétrico Poderia ser Ainda mais que essa aqui É a top de linha Das Dakar Mas enfim Volante Eu acho bem legal Beleza? E não é o volante mais confortável do mundo Não sei o que Mas ele é bonitão A gente já vê o cruise control aqui Tudo no volante Integradinho, né? Daí eu estava no quarto até hoje Aqui no botão A gente tem como mexer Nos modes, né? Do som e tudo mais Aliás, girar a ignição aqui pra vocês A chavezinha dela como é que é Eu não vou poder mostrar aqui, né? Mas é uma chave bem simples Japonesas não gostavam De fazer uma chave bem desenvolvida Na época, né? Principalmente Toyota e Mitsubishi Mas enfim Colocou na ignição e girou Já mostra a tração A tração você controla por aqui Beleza? Tudo no alavanco Pra vocês te dizer Mas ele é que bacana Velocível entrou até 200 km por hora Ali ele vai mostrar a posição do câmbio, né? Quilometragem total 110.000 km Quanto combustível ainda tem no tanque e tal Espera tudo no líquido de arrefecimento É um painel simples Mas é bem completinho A gente tem aqui também, ó É simples, mas é completinho Enfim, eu acho que deu pra entender, né? Ele tem o básico aí pra gente ser feliz E uma multimídia muito bacana, beleza? Bem responsiva Vai aquela não tem, né? Android Auto, Apple CarPlay Não tem, por causa da época Mas se você pagar bem Tem quem faça colocar aqui Mas é essencialmente isso, beleza? Colutão, revestido em couro Tudo bonitinho A ar-condicionado dela Não é digital Muito menos do Allzone E tem gente que reclama disso aqui, ó Aqui Aqui tá na ventilação 1 Aqui tá desligado E aqui tá no automático Então assim Se você quer desligar Se você não tem o costume de mexer com o carro Isso aqui é questão de costume, tá? Mas se você não tem o costume de mexer com o carro Você desce E ele não desliga Ele liga o automático É engraçado Isso aqui tem gente que reclama, beleza? É uma disposição da Mitsubishi Mas sim Isso aqui não desabona em nada o carro Mas é engraçado Questão do som Você controla por aqui se você quiser Beleza? Por exemplo Você consegue vir com o menu apertando aqui, né? Acendedor de cigarros Aliás Olhem o acendedor de cigarros Nunca acendeu um cigarro na vida dele Zerinho, hein? Com a ventilação Pra quem vem aqui atrás Eu controlo por aqui Câmbio automático De 4 marchas Como eu falei pra vocês Ela vai ter a câmera de ré Olha aí que bacana Ela se apita toda e liga Não tem ângulo de geste e tudo mais Mas tem a câmera de ré Se jogar aqui pro lado A gente tem como mexer No sequencial dela, beleza? Olha aí que bacana Dois porta-copos Freio de mão E aqui Um apoiadorzão de braço Aqui cabe uma Glock Beleza? Não temos infelizmente Retrovisão fotocrômica Mas Já temos espelhinho Para todos os ocupantes Enfim Questão de acabamento Segue o mesmo padrão de lá de trás Com couro na porta Couro onde você vai apoiar o braço E é essencialmente isso, beleza? É um carro que eu gosto O campo de visão dela aqui É muito bacana Vocês estão mais ou menos Onde eu estaria vendo A gente consegue ver o capô Tudo certinho O retrovisor dela é gigante Pra você bater isso aqui É porque você é desatento mesmo Beleza? Apesar da idade É um carro Que não tá feio Não tá velho Você não olha pra ela e fala Nossa, carro velho Não, é moderno, entendeu? Isso aqui pra viagem É muito bacana É um carro que te dá mais segurança Vocês viram, né? A lapa do pneu O perfil dele é muito alto Pra você furar Dá um jeito de rasgar esse pneu aqui Vai ser difícil Então assim É um carro perfeito Pra você que quer pegar muita estrada Você que quer fazer trilha É um carro que se encaixa muito bem Beleza? A gente vai pegar, por exemplo A versão top de linha de um Compa Que você tá aqui do lado Compa, o perfil do pneu dele É bem fininho, entendeu? Ele, dependendo do jeito Do que você fizer com ele Você vai perder o pneu do carro Aqui não Aqui você consegue Mais uma boa Tanto é que interior A galera gosta muito de usar ela, né? Porque ela está pro quarto também Justamente por questão De pneu e de suspensão A suspensão dela Não é a suspensão mais molenga do mundo Mas também é desconfortável Uma suspensão bacana Ela se compara bem com a estábua do quarto Questão de airbag, né? É o duplo frontal Nada mais que isso E a gente já vê algumas comodidades Por exemplo, ó Farol Já tem o farol automático aqui, né? Mas essencialmente é isso É um carro bem bacana A única coisa que chama a atenção dela Que o dono ainda não trocou É a questão do módulo aqui do vidro Ó, você tem que apertar e segurar Pra fechar o vidro Ou então pra abrir o vidro Não é só um toque Que nem o do motorista, ó Pera aí É um toque E ele é automático, né? É automático o toque, ó Só o do motorista O passageiro já não é Mas enfim, é um produto bem bacana Que eu teria, tá? Por questão de espaço Por questão de comodidade Por questão de... Até mesmo estética Eu acho ela bem bonita É um carro que vale a pena você ter Beleza? Você está à procura Vem aqui na Nara Dá uma olhadinha de perto Mas cuidado pra você não se apaixonar E comprar Se você tem uma dessas aqui Deixe sua experiência de usar aí nos comentários Mas essencialmente é isso Mecânica robusta Acabamento não é o melhor do mundo Acabamento que eu não falei pra vocês, né? Mas é tudo plástico, duro e tudo mais Só aqui que é soft stud Mas é um carro feito pra ser robusto Justamente Beleza? Até isso, obrigado Até assistindo o vídeo até aqui E falou Boom Boom